Uma honra pra você aí, deve ter sido cantar na final da Libertadores. Total, sou tricolor de coração, meu time na final. Amo, sou apaixonado. Você acha que o Palmeiras tem Mundial? Ih! Ih! Ah! Cara, eu prefiro falar só do Fluminense, porque tem muita gente que torce pros outros times aí. Tem um cara aqui que torce pro Palmeiras. Kleine, você acha que ele acha que o Palmeiras tem Mundial? Oh, que falta de educação, pai? Falta de educação, hein? Eu posso falar muita coisa, mas assim, oh papai, dá um lá maior aí. Lalaia, lalaiia, lalaia, 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 lalaia. O Palmeiras não tem Mundial, O Palmeiras não tem Mundial,critos e Nobel não tem Mundial. Só tem topia não tem Mundial. Só lembrando que o Fluminense não tem Mundial. Se puxar, temos. Tu sabe que a gente tem. Tem não. Você não vai discutir com o meu convidado? O outro lá do Rio é Copa Toyota. Não, não. Como você não tem educação, hein, Cláudio? Como você não tem educação discutindo com um convidado que acabou de cantar uma bela canção em sua homenagem. Mais um beijo pra todo palmeirense. Tamo junto. Eu quero ver você cantando na final do Libertadores. Ah, tem aí. Cluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. A cara de Moçópolis. Nada me interessa lá, Cluminense vai jogar. Eu vou ficar, eu vou ficar louco da cabeça. Canta! Nada me interessa, sai do chão. Sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor. Eita, dia bom e raio. Boa, cara, maluco. Esse dia foi muito especial. Muito, 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 muito. Levou alguma lembrança do jogo? Ali, aquela gatuna ali me ajudou a levar algumas lembranças. É, o que você roubou pra ele, hein? Eu comecei a ver todo mundo correndo com uma tesoura na mão. Eu fui ver, estavam pegando a rede. A rede do jogo? Aham. Ela foi lá, contou um pedação, meu amor. Dividiu um pedaço pra mim, um pedaço pro meu pai. Que legal, que legal. E depois ofereceram a bola. É, e deram a bola do jogo pra gente, tá lá em casa guardadinha também. Que legal, tá lá tipo na enquadrada. Ainda não, tá dentro de uma caixa, porque a gente vai se mudar em breve. Aí na casa nova eu vou deixar bonitinho. Aí põe a rede ali. Exatamente. Que legal, cara. Ô, e você chegou a falar com algum jogador antes ou depois? Falei, eu mandei uma mensagem antes. À noite eu mandei uma mensagem pro John Kennedy, que foi o cara que fez o gol do título, né? Dizendo pra ele descansar bem que o gol do título era dele. O moleque vai lá e me mete o gol. Aí tem uma cena, tem uma cena eu chorando, agarrado nela, assim, porque foi um momento assim que todo tricolor, eu sou tricolor, assim, enlouquecido. Não só eu, como o Valério, como o Lincoln também, somos tricolores e a gente queria muito isso e eu sentia que ia ser dessa forma, cara. Passei a semana inteira falando, né, amor? Cara, o John Kennedy vai fazer o gol, esse moleque merece e tal, o moleque vai lá e faz o gol da vitória, graças a Deus. Que demais, velho. Foi lindo, lindo, lindo.